Me salvou lá dentro. E você já conseguiu recuperar boa parte da sua reputação? Já? Mais, mais do que eu tava. Mais do que eu tinha. Caramba. Mais do que eu tinha. Tá dando a volta por cima, né? Cara. É foda, né? O cara só faz a sua acusação, vai preso, perde tudo. E aí já tá recuperando tudo. E a outra tá se afundando. Se afundando e um olho e um pau. Sabe o que acontece? É o que eu falo, né, cara? Às vezes a pessoa tá cega por algum motivo. Mas existem pessoas ao redor. Tá ligado? A gente não tinha amigos. Eu e ela. E minha filha. Era uma família que era nós, cara. Onde pra gente ia, ia nós. Nós moramos em Janeiro, nós moramos nos Estados Unidos. Nós voltamos. Era eu, minha filha e ela. Em todos os lugares. A gente não tinha cara que frequentava a nossa casa. A gente não frequentava a casa de ninguém. Minha família era muito nós. Então a gente não tinha muito amigo. Então quando eu me separei, assim como ela. Cara, eu não tinha um cara pra trocar ideia. Tá ligado assim, mano? Então era minha mãe e meu pai. Você considera que isso de repente foi um erro? Puta, um erro. Um dos maiores erros da minha vida, cara. Porque quando a gente fala... A gente traz bastante conteúdo. E esse caso seu é bastante comum. O cara entra no relacionamento, ele perde o círculo social dele. Ele não sai. Tudo. Você ainda treinava. Você ainda conhecia o pessoal do nicho marombo e tal. Sim, sim. Mesmo que seja trabalho, você ainda tinha alguma coisa. E o cara que não tem nem isso. Nada. E o cara que não treina, que não tem os parceiros dele de treino. Não vai no bar, não faz porra nenhuma. Que não tem um hobby, que não faz porra nenhuma. E aí eu posso te dizer que hoje eu tô fora da caixa. Aí você começa a olhar as coisas. Aí você vê que os pais delas são iguaizinhos. Eles não tem ninguém, mano. É o pai e a mãe. Tipo, a mãe tem nove irmãos. O pai tem, sei lá, sete irmãos. Eles não se falam com nenhum, mano. Nenhum, nenhum, nenhum. São tretados com todos os irmãos. Só vivem os dois. Então você começa a ver que foi a mesma conduta. E você, mano, pra você gostar, você amar, você... Pô, você vai, irmão. Você vai. Minha parceira, minha irmã, minha amiga, cara. Porra. Pelo fato de você gostar, você vai cedendo. Sim, né? É o que eu te falei aqui. A questão do acomodado. O ser humano é acomodado. Pô, tem minha mulher, minha amiga, minha parceira. Pô, por que eu vou me envolver com um cara que bebe? Trocar ideia de futebol. Porra. Ah, eu tô aqui, mano. Deixa eu quietinho. Não vejo a hora de sair de trabalho pra casa. Você disse que tava indo bem, 16 anos sem briga. Quero ver minha filha. Quero ficar com meu cachorro, com minha mulher. Quero sentar na sala. Quero deitar com ele. Pô, tia, né? Sossego, na hora das vezes. Minha vida era isso, mano. Minha vida era isso. Então, quando você parou, assim como eu e ela, a gente não tinha nem pra que desabafar, mano. Entendeu? Aí ela encontrou uma... Tinha uma pessoa que ela começou a se envolver, uma amiga, né? Que ela começou a se relacionar lá. Que era uma pessoa completamente perdida na vida. A mulher que tem uma história também, assim, de infância, o caralho. Puta. Não era a pessoa, talvez, ideal naquele momento pra ela estar se conversando. Entendi. Então, quem seriam as pessoas ideais? Onde ela foi? Ela foi morar na casa dos pais. Porra, e isso que me deixou mais puto da minha vida foi isso. Eu não ter a chance de tentar conversar com o pai dela sobre o fim do meu relacionamento com ela, pra que a gente pudesse chegar num acordo, pra que não chegasse onde chegou hoje. Sem ter, eu faltou uma conversa. Conversa essa que eu tentei. E o frouxo do pai dela, que não é um frouxo, nem me respondeu. Porque se ele fosse homem, ele teria me respondido. Se ele fosse homem, ele teria me chamado na casa dele, pra querer saber o porquê que a filha dele tava voltando pra casa dele. Porque se é minha filha, eu vou buscar o cara no pescoço, irmão. Por que minha filha voltou pra casa, mano? O que você fez pra ela, velho? E o seu papel é justamente fazer isso, né? De homem, caralho. Porque era uma explicação, mano. Te beijo no rosto e chama de meu filho, velho. É Judas, mano. Mas vocês não estavam... Você tinha uma relação. É Judas? É, você tinha uma relação com ele. O cara beijava no meu rosto, mano. O cara beijava no meu rosto, me chamava de filho, mano. Você entendeu? É foda, velho. O cara, o maior culpado pra mim, foi os pais dela. Porque eles eram as únicas pessoas que tinham vínculo comigo e com ela. Porque minha mãe tentou. Ela esculachou minha mãe. Entendeu? Foi mal educada, maltratou minha mãe. E minha mãe tratava ela como filha. Ela teve embolia pulmonar no parto. Minha mulher ficou 15 dias na UTI. Quem ficou na UTI com ela foi minha mãe. No Rio de Janeiro. Minha mãe dela nem pra lá foi. Então minha mãe tratava ela como filha. Minha mãe tentou uma aproximação, não pra reatar o casamento. Pra querer tentar entender o que tava acontecendo. Pra que ela pudesse ajudar de alguma forma. Era isso que o pai dela tinha que ter feito. Pra que não chegasse onde chegou. Porque a hora que ele viu isso aqui acontecendo, ele era o cara de... Pô, precisa ir no freio. Peraí. Você tá louca? Você vai botar o cara na cadeia? Você é louca? O que ele te fez? Ele me bateu. Ô, porra, ele te bateu. Então peraí que vou eu lá bater. Vou dar um tiro nele, mano. É ali que ela ia ouvir. Você entendeu? É. Porra, cara. Então faltou isso. Então eu não canso de falar. O pai dela é um frouxo. O irmão dela é outro frouxo. A mãe é louca. A fruta nunca cai longe do galho, né, mano? A fruta nunca cai longe do galho, né, mano? A fruta nunca cai longe do galho, né, mano?